Bom dia! Começamos o penúltimo dia do ano de 2017 E eu tomei vergonha na minha cara e vim aqui medir a cortina pra poder... Ó, as garrafas de água Pra poder fazer bainha E olha que lindo que ficou aqui Tá aquele fio aparecendo ali Deixa eu ver, tem que dar um jeito Mas tá tão bonitinho E tá com carinha de quarto agora Começando a ficar com carinha de quarto Aquilo ali não, obviamente, né? Não deveria estar ali Aqui temos uma poltrona verde Que vocês já conhecem Porque tinha no meu quarto antigo Um dos poucos móveis que eu ainda tenho Porque eu tinha dado essa poltrona Pra meu namorado Aí, né? Agora é minha de novo E... O que que eu tava... Ah, cortina Ó, a cortina, tá vendo? Tá sobrando muito pano aqui embaixo Ó Isso tudo aqui é o que tem que cortar Nossa, tá um pouco amarrotado, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui agora Qual que tem que ser a altura certinha Aqui até o chão E aí eu vou fazer a bainha Eu também queria fazer o negócio da cozinha da bancada Mas eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje Gente, eu tô com tanta espinha Ó Eu nunca tive espinha nessa área do rosto Eu sempre tive espinha aqui E... Aqui Algumas poucas Agora eu tô começando a superar Essas umas aqui Morro de medo de ficar manchada Nem mexo muito Eu deixo elas aí Enfim Vamos começar aqui Então Depois de muita dificuldade Consegui achar minhas coisas de costura Tava dentro desse aqui Aqui dentro da mala Aí eu procurei dentro de três Eu tenho três malas Eu procurei dentro de duas Não achei Aí procurei no quarto Procurei no banheiro Procurei no outro banheiro Procurei em tudo quanto é lugar Foi débita na outra mala Aí eu voltei Abri a outra mala E lá estava Que são esses negocinhos aqui, ó Que eu preciso pra colocar Na máquina Tipo Eu só tava com Uma linha cinza Que era essa E tipo A cortina É branca Branca não Beige bem clarinho Mas cinza não ia ficar bom, né? Se eu fizesse a barra Aí Eu sabia que eu tinha uma linha branca E eu tenho duas E as duas estavam juntas Essas duas estavam juntas E aí eu precisava também Dessa pecinha aqui Que eu não sei o nome Carretel Não sei se a outra também chama carretel Essa aqui Mas enfim Eu precisava E eu não achava de jeito nenhum Aí eu achei E vamos colocar aqui Aí vocês devem estar achando que Eu arraso na costura Mas eu sei o básico do básico E aí eu vou tentar Assim Fazer bainha É de boa Não tenho tanta dificuldade Agora fazer roupa Cortar Essas coisas Eu estava no armário Aí o fio da máquina Estava Onde que estava a mesinha? Dentro do meu lado da roupa E as linhas estavam dentro da bala Então realmente Tivemos uma dificuldadezinha no começo Mas agora vai Mas agora vai né Fox Né? Né? Oi gente Hoje já é o dia seguinte Já é dia 31 Dia do Réveillon E Eu vou aproveitar e colocar no mesmo vídeo Porque eu vou fazer Um negócio aqui na pedra Lembra que eu falei Que eu tinha comprado o papel contact? Aí eu vou revestir aqui Vamos ver se vai dar certo Tô com muita fé não Nossa Vamos tentar Esse é o antes Uma pedra original E ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui quase nunca é pedra de verdade Tá vendo que tem um remendo aqui? É porque isso aqui é madeira Ó Tá vendo aqui embaixo madeira? Aqui ó É madeira E aí eles colocam Uma camada assim Um revestimento Que imita pedra Então Quase nunca é pedra Tanto é que a gente não pode cortar As coisas aqui em cima Tem que sempre usar uma tábua Se não arranha Tá vendo o arranhado aqui ó Aí eles colocam assim Imitando pedra E aí a gente vai forrar Com o papel contact Deixa eu ver aqui E aí E aí Bom gente, acabou que no dia Que a gente tava fazendo aqui Eu não terminei de gravar, mas Ó, eu adorei gente Eu amo cozinhar clara E aquela pedra escura me incomodava muito E aí Terminamos E eu adorei, eu achei muito lindo Em alguns lugares o acabamento não ficou tão bom Porque erros de cálculo Vou mostrar Ó, ficou assim A gente chegou Esse fogão pra frente Pra poder colocar ali atrás Que ficou Inteiro, né Ficou essa peça toda inteira Só que aí, por exemplo Aqui, tá vendo que tem Uma remenda aqui E uma remenda aqui Porque, na verdade Essa peça tinha que ser inteira Só que como eu fiz esse inteiro Aí não sobrou Pra esse aqui, faltou, entendeu Aí a gente teve que remendar E esse aqui já tava pronto Não tinha como tirar Aí a gente remendou Mas, bom Tudo bem Olhando de longe Não dá pra perceber O acabamento aqui ficou Ficou bem feito Tá vendo A gente veio com o estilete Aqui bem na beirinha E foi cortando Pra fazer esse acabamento Aqui ficou um pedacinho Ó, mas tudo bem E eu não sei ainda Se vai precisar colocar Um silicone Ou se vai colocar Cola quente Até então Tá funcionando bem Não tá entrando água Aqui de baixo, não E o acabamento aqui também Porque a gente tinha colocado Tipo, uma aqui Uma folha aqui E uma folha aqui E aí no meio Ficou preto Ficou um espacinho Assim preto Aí eu vim com um filetinho Ó, e colei aqui Pra poder Tampar, né A parte Que tinha ficado faltando Então, olhando de perto A gente consegue enxergar Que tem esse filetinho Mas olhando de longe Quase não dá pra ver Eu também fiz a mesma coisa ali Nessa parte aqui Que a gente colocou um pouco mais grosso E aqui Tá vendo Então Esse foi o resultado final Aqui de baixo A gente Grampiou Deixa eu focar Tá vendo os grampos aqui, ó A gente veio com o grampeador E grampiou Pra não ficar soltando Porque aqui embaixo é madeira E não tem o acabamento Que tem aqui lisinho Então é mais difícil de colar Aqui do lado ficou assim Ai, gente Eu adorei Eu achei muito lindo Eu amo pedra clara Então eu achei que ficou Bem clean assim Eu queria que fosse um pouco menos manchada Mas eu só achei Esse mármore Pra comprar Eu até achei Uns outros no Amazon Mas ia demorar Pra chegar E tava mais caro Esse aqui eu comprei Por 5 dólares No Walmart E todas que eu achava No Amazon Eram 9, 12 dólares Então esse foi o mais barato A gente fez uma técnica diferente Que eu na verdade Achava que nem ia dar certo E acabou dando Que Na verdade Não foi ideia minha não Sabe Foi ideia do Do homem da casa Deixa eu Ver se eu acho O negócio que ele usou Eu não sei mais onde tá Mas é um produto Que ele usa Pra colocar Insufilme No vidro Eu acho que ele usou Pra isso Pra colocar insufilme No vidro do carro E aí ele vem Com esse produto Na pedra Eu tinha passado O index Pra poder limpar E tirar a oleosidade Mas aí ele veio Com esse produto de novo Passou aqui em cima E aí depois Ele veio com Um borrifador Com água E sabão Água e detergente Um pouquinho só de detergente E bastante água E aí ele foi borrifando aqui E pegava o papel contact E colocava por cima Enquanto ainda tava molhado Porque aí fica mais fácil Da gente colocar o papel contact No lugar certo Porque depois que ele gruda É difícil a gente ficar tirando E colando de novo Então essa foi a técnica Que ele usou E aí depois Vem com uma espátula E vai tirando as bolhas E a água que tá de baixo Tem que tirar tudo Até ficar sem bolha nenhuma E aí Enfim Funcionou Nessa parte aqui A gente não usou Essa técnica A gente fez como eu faria Se eu fosse fazer Tudo sozinha A gente simplesmente Limpou aqui Pra tirar a sujeira E oleosidade E veio direto Com o papel contact Porque como aqui A gente tem essa borda Que é pequenininha Eu falei Se a gente colocar água Não vai colar Porque demora um pouco Pra fixar Então a gente vai ter que fazer Sem a água Com sabão Nessa parte E também deu certo Foi um pouco mais difícil De colar Porque a gente tinha que ficar Puxando né Toda hora que encostava Mas Funcionou Bom Então esse foi o resultado final Vou colocar aí pra vocês Uma foto do antes E do depois E Apesar dos armários Não serem branquinhos Serem meio amarelados O que não deixou Tão bonito Eu gostei Do resultado final Se esses armários Fossem brancos Igual tá aqui ó É A lava louça Igual o fogão Ia ficar lindo Perfeito Mas como não é Enfim né gente A gente tem que trabalhar Com o que tem Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E Deixe o seu comentário Aqui embaixo Pra eu saber O que você achou Deixe o seu like Se você gostou do vídeo E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva aqui Assim toda vez Que eu postar um vídeo novo Você vai ficar sabendo Um beijo E até mais Tchau Tchau